O Rio Grande do Sul passa pelo seu pior momento desde o início da pandemia. Na última rodada, 11 regiões foram classificadas como bandeira preta, que significa risco altíssimo. As outras 10 ficaram em bandeira vermelha, que representa risco alto. Entre os principais números que mostram o momento grave que o Estado está passando, está a média móvel de aumento diário de internados por Covid, tanto em UTI quanto em leitos clínicos. No primeiro grande pico da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, que ocorreu lá em julho, a média de aumento de internados era de 64 pacientes a mais por dia. Em novembro, na segunda onda, eram 67. Nesse momento, são cerca de 200 pacientes a mais por dia nos hospitais. Desde o início da pandemia, o governo do Estado vem trabalhando para ampliar a capacidade do sistema de saúde gaúcho e garantir atendimento para todos. O número de leitos já foi aumentado em 122% nesse período. Trabalhamos na lógica de ampliação das leitos de UTI, mas não é infinita essa capacidade, porque ela esbarra principalmente na falta de disponibilidade de recursos humanos. Por isso, se impõem as restrições, como o mundo inteiro está fazendo. Como países desenvolvidos, que teriam muito mais capacidade do que nós de fazer a expansão do seu sistema, também se veem forçados a fazer. E nós temos que fazer aqui também. Entre as medidas mais restritivas que tiveram que ser tomadas, está o decreto da suspensão geral de atividades entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã, até o dia 2 de março. Durante este horário, das 8 da noite até as 5 da manhã, não podem funcionar supermercados, lojas, restaurantes, bares, pubs, centros comerciais, cinemas, teatros, auditórios e casas de espetáculos que façam atendimento ao público. Também não é permitida a realização de festas, reuniões ou eventos, e nem a formação de filas e aglomerações nas faixas de areia das praias, calçadas, portarias e entradas de prédios e de estabelecimentos. Neste horário, podem funcionar apenas serviços essenciais como farmácias, hospitais e clínicas médicas, postos de combustíveis, serviços funerários, agropecuários e veterinários, além de atividades industriais noturnas. Restaurantes podem seguir operando neste horário apenas no sistema de teleentrega. Esse decreto de suspensão geral de atividades vale para todas as regiões do Estado, independentemente da cor da bandeira em que estejam classificadas. Para as regiões em bandeira preta, podem funcionar apenas o comércio atacadista e varejista de itens essenciais, seja na rua ou em shoppings, e com equipes de no máximo 25% dos trabalhadores. O comércio de veículos e o comércio de itens não essenciais ficam fechados. Restaurantes e lancherias podem funcionar apenas com teleentrega e pague leve, e com 25% da equipe de trabalhadores. Salões de cabeleireiro e barbeiro permanecem fechados, assim como academias, quadras de clubes sociais e esportivos. Nos condomínios, as áreas comuns, como salões de festa e academias, também não podem ficar abertas. Locais públicos abertos, como parques, praças, faixas de areia, devem ser utilizados somente para circulação e com uso de máscara. É proibida a permanência nesses locais. As aulas presenciais estão permitidas na bandeira preta apenas para a educação infantil e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, pela dificuldade que os pais encontram por não ter com quem deixar os filhos para trabalhar. Para os demais níveis de ensino, as atividades presenciais seguem proibidas na bandeira preta. As regiões em bandeira preta continuam podendo aderir ao sistema de congestão, no qual as associações regionais podem adotar protocolos próprios, desde que não menos rígidos do que o da cor precedente. O que significa que as regiões classificadas em bandeira preta podem adotar regras até as de nível vermelho, desde que tenham protocolos próprios aprovados pelo Estado. Mas é importante lembrar, o decreto que suspende as atividades entre as 8 da noite e 5 da manhã vale para todas as regiões, mesmo para as que adotarem a congestão. Essas medidas são necessárias para reverter o atual quadro de internações e desafogar o sistema de saúde, evitando que faltem leitos para quem precisa. Faça sua parte e respeite os protocolos. A luta contra a pandemia é de todos nós.